Começou a promoção 30 anos, 30 mil em prêmios do Cicobi Crede Alto. São 12 vales compras de 2.500 reais cada. Atualize seu cadastro em uma de nossas agências em toda a região. Preencha o seu cupom e boa sorte. Cicobi Crede Alto 30 anos. Você confia e nós crescemos juntos. E é com prazer que recebemos aqui na edição de hoje, de sexta-feira, a Fabiana, que é presidente da Amparo, aqui de Piuí, e também a Cida Novaes, que é vice-presidente da Amparo. Boa noite, Fabiana, boa noite, Cida. Sejam bem-vindas ao Jornal da Onda. Boa noite, Edgar. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada por esta porta que sempre abre para nós, para a nossa querida Amparo. Que Deus continue abençoando. É isso. Boa noite, Cida. Boa noite, Edgar. Boa noite, Edgar. Ô, Fabiana, vamos falar sobre a campanha que a Amparo está fazendo para o término da construção da sede própria. Não é isso? Isso. Como que está a sede hoje? Em que ponto que está a construção? Edgar, hoje a nossa construção, ela já está com a massa fina, né? Fora e dentro. E hoje a gente precisa piso, janela e pintura. Então, assim, realmente nós estamos na fase final da nossa construção. E é assim, né? A fase final geralmente é a de valor mais alto, né? É a mais cara. É o acabamento. Verdade, Fabiana. E vocês lançaram uma campanha, né? Vocês estão com uma nova campanha agora. Gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que está, como é, como que funciona, como que as pessoas podem participar. Então, Edgar, até hoje nós trabalhamos muito, né? Nós já fizemos feijoadas, nós já fizemos pizzas, nós já fizemos cavalgada, leilão, muita coisa. E a gente tem observado que sempre as mesmas pessoas é que estão nos ajudando. Então, com essa campanha agora, a nossa intenção é aumentar o número de pessoas, né? Para contribuir com a nossa querida Amparo. Então, como vai ser essa campanha? De início nós imaginamos uma vaquinha online. Porque eu percebo que as vaquinhas online, ela atinge bastante pessoas, né? Mas, estudando sobre a vaquinha online, eu percebi que parte do valor é pago, né? A vaquinha online. Então, assim, eu fiquei imaginando, imagina você aí que quer doar para Amparo e parte desse dinheiro vai para uma pessoa que você não conhece. Então, o que nós fizemos? A gente está pedindo a colaboração de todos os influencers, todo mundo que tem facilidade aí com as redes sociais para divulgar a nossa campanha e daí essa arrecadação, ela ser feita para nós através do PIX, da conta bancária ou liga na Amparo que a gente busca. Então, nós temos uma meta e essa meta o valor é 150 mil. Então, imagina uma construção de quase 700 mil reais. Nós estamos no final. 150 mil a gente encerra. E com esse valor você vai conseguir fazer a pintura, colocar os pisos, portas, janelas, fazer todo o acabamento. Entregar a obra. Entregar a obra. Com 150 mil eu consigo entregar a obra. A gente, assim, muitas pessoas, Edgar, tem colaborado com o Amparo, né? Com material de construção, doações, tipo o telemarketing. Então, tem muita coisa que a gente está trabalhando. Então, nós fizemos os cálculos e jogando tudo que entra, as nossas campanhas, tudo que foi feito, 150 mil eu consigo finalizar a obra. Ô Fabiana, é importante a gente deixar claro aqui para o ouvinte, porque às vezes a gente tem a notícia, a informação de que um deputado fez uma doação para Amparo de um valor X. Geralmente, essas verbas que vêm, elas são verbas carimbadas, né? Que você só pode utilizar para determinado fim. Então, você não pode pegar essa verba e empregar na obra. É isso. Explique para nós o que é. Isso mesmo, Edgar. Nós, né? Associações, todos nós precisamos dessas emendas parlamentares, né? Hoje nós temos aí um repasse da prefeitura. Mas olha só para você ter uma ideia, Edgar. Hoje a Amparo, ela tem um gasto mensal de 35 a 38 mil reais. Então, me vem uma verba aí de 100 mil, igual nós recebemos, né? Em dezembro e agora também está chegando outra. Imagina 100 mil. São três meses praticamente, né? De funcionamento. E o que aconteceu? Não sei se vocês perceberam também, Amparo, todos esses eventos que a gente vem fazendo e colocando na obra, era para manutenção da Amparo. Então, como essa verba, ela vem carimbada mesmo, ela vem para custeio, gasto com a associação, os trabalhos da associação. A gente tem que montar um plano de trabalho, passar para a prefeitura, ser aprovado, prestar contas. Então, assim, não é um dinheiro que eu posso pegar e colocar na construção. Então, acaba que a gente continua ainda com campanhas e pedindo a ajuda da população. Mesmo com essa verba entrando, porque a gente tem as despesas mensais. E hoje, a Edgar, a Amparo, ela atende 287 pacientes e seus familiares. É o que eu iria perguntar. Atende 287 pessoas que são assistidas diariamente pela entidade. É, nas mais diversas necessidades. Então, hoje eu tenho 287 pacientes cadastrados. E aí, eu tenho família do paciente, porque a família tem que estar bem para o paciente estar bem. Então, eu tenho atendimento psicológico para a família. Eu tenho alimentação para aqueles que ainda não recebem o benefício ou ainda está em tratamento e não pode exercer sua função, não tem remuneração. E aí, a gente, medicamento, são tantas coisas, Edgar. Eu falo que eu venho muito aos estúdios, né? Eu falo muito sobre Amparo. A gente trabalha muito, mas eu acho que eu nunca consegui falar. Tão grande é o trabalho da Amparo hoje, sabe? Precisa de uma fisioterapeuta. Eu tenho uma parceira que é fisioterapeuta. Precisa de um dentista. As obturações arrancaram. Eu tenho um dentista devido ao tratamento, quimioterapia forte. A boca está cheia de ferida. Eu tenho um parceiro nutricionista. Então, assim, é desde informação até alimento para aquela casa que não tem. Então, é muito extenso. É muito trabalho. A gente busca o paciente em casa para ser atendido pela psicóloga. Aqueles pacientes que têm dificuldade em se locomover. Então, imagina só. É um trabalho, Edgar, de muito, muito amor ao próximo. É um trabalho que os nossos profissionais se apegam muito ao paciente, aos seus familiares. E é feito com muito carinho. É, a gente não tem dúvida disso. A gente acompanha há muito tempo. Fabiana, em relação à estrutura da nova sede da Amparo. Ela não vai ser meramente administrativa. Ela vai ter ali salas para atendimentos, consultas, etc. Fala um pouquinho para nós. Sim, Edgar, a Amparo, ela vai ter, sim, salas para psicólogos, salas para fisioterapeuta. Não sei se no momento, logo que inaugurar a Amparo, a gente vai conseguir ter esses profissionais diariamente lá. Mas ela já está sendo estruturada para receber esses profissionais assim que tiver a necessidade e a condição financeira para que esses pacientes possam fazer os atendimentos diários. Então, tem sala para enfermagem, sala para fisioterapeuta, sala para as reuniões, sabe? Uma cozinha. Eu ainda estou com alguns projetos para a Amparo auto-sustentar lá mesmo, dentro da Amparo. A gente tem conversado com o pessoal de Penedos e eu quero a colaboração deles. Estamos com um projeto que eu vou vir depois falar sobre ele. Então, assim, a estrutura, o prédio da Amparo é um prédio muito bom. Que ótimo. A Cida Novaes é a vice-presidente da Amparo, é isso, Cida? Sim. Ah, que bom. Fala para nós um pouquinho aí dessa expectativa que vocês estão tendo aí com essa campanha. Para nós que estamos trabalhando nessa campanha, está muito bom. Nós sempre recebemos muito apoio da população, dos empresários e esperamos que melhore agora nessa reta final para acabar a construção. É importante a gente apresentar a Cida aqui. Agora em agosto, a Cida que vai assumir a direção da Amparo, é isso, Abiana? Então, Edgar, nós teremos aí uma nova eleição e a gente vai fazer o convite para a população para vir fazer parte da nossa diretoria. E o que a gente tem conversado seria isso, por enquanto. Pode ser que mude, a gente quer que mais pessoas venham, mais pessoas venham participar desse projeto que é tão bonito e tão grande, tão gratificante. Vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, de início seria assim, a gente está com essa possibilidade, né Cida? É sim. Pronta para o desafio, Cida? Estou me preparando. Está certo. É um trabalho que a gente faz com muito amor e eu observo vocês trabalhando, outras pessoas mais. E é aquilo que você disse, o amor ao próximo, dedicar um tempo, o trabalho, aquilo que a gente sabe fazer em prol de outras pessoas. Servir as pessoas. Isso é fundamental. Principalmente, e se tratando de uma doença tão triste como essa, que em determinadas situações acomete as pessoas de uma forma mais severa e daí que a gente vê o socorro que vocês dão a essas pessoas. Então, Edgar, o nosso desejo, né? Seis anos de diretoria, de trabalho voluntário, né? A nossa diretoria, os nossos profissionais, a gente só tem a agradecer como é bem feito, como é com muito amor, né? O nosso desejo é que a Amparo, ela nunca feche, ela permaneça mesmo, porque nós hoje, nós temos, como que eu posso dizer, a certeza da necessidade da Amparo na nossa cidade. Da necessidade da Amparo para os nossos pacientes. Então, a gente tem, assim, um medo muito grande, porque foi com muito trabalho, com muito esforço que nós chegamos até onde nós estamos. É, e nós temos que dar muito valor, porque é o seguinte, se não fosse o trabalho da Amparo e de outras entidades que nós temos em Piauí e todo o Brasil, porque o governo, ele não dá conta de tudo. Não consegue. Ele não consegue atender a população e principalmente da forma que vocês trabalham, né? A dedicação que vocês empenham em relação a isso. Então, assim, é de tirar o chapéu mesmo, agradecer a Deus que ele dê muita força e saúde para vocês. Eu gostaria que você explicasse novamente de que forma que as pessoas podem fazer doação para a gente chegar nessa reta final e concluir a obra. Então, através de PIX, da conta bancária ou dá uma ligadinha na Amparo que a gente busca aonde você estiver. E nós iremos deixar, Edgar, se você nos permitir, o número do nosso PIX, a nossa conta corrente. Vai ter um vídeo circulando aí com todos esses dados também. E precisou, gente, liga na Amparo. O telefone lá é 37 34 12 14 16. As meninas irão, assim, atendê-los com muito carinho. Tá, e se eu não quiser, assim, eu não quero dar o dinheiro, mas quero dar uma lata de tinta, por exemplo. É só você procurar vocês, olha, estamos precisando dessas tintas assim, assim, dá certo também. Sim, sim, sim. Nós já temos a lista de materiais com cotação, né? Todo material, gente, que foi comprado para Amparo, ele teve três cotações. Nós temos toda a prestação de contas, tudo nas pastas certinho, para qualquer pessoa que queira ir, que queira conhecer, como foi feito. Então, assim, já foi feito três cotações e agora a gente está só aguardando o dinheiro entrar para a gente finalizar. Vai dar certo, vai dar certo. Fabiana, que Deus abençoe você. E você, a Sida, né, em seu nome e da Sida, eu cumprimento a todas as outras pessoas que ajudam direto ou indiretamente a essa entidade que é muito importante. Um abraço, muito obrigado e boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada a você.